Basicamente, com isso aqui, você já consegue começar a trabalhar com o Bitrix. Você já ouviu falar do Bitrix24? Já ouviu falar dessa ferramenta de gestão de processo, CRM, gestão de marketing digital? Você já ouviu falar sobre esse produto que é gratuito, ilimitado, com diversas ferramentas muito funcionais? Eu acho bom, talvez, você considerar. Caso a sua empresa precise fazer alguma dessas atividades, como, por exemplo, gerenciar vendas através de um CRM, se a sua empresa precisa controlar e acompanhar processos, se você tem alguma gestão de marketing digital ou há necessidade de ter um site para comunicar com o seu cliente. Realmente, o Bitrix é uma ferramenta que eu conheço há muito tempo, mas deve fazer uns dois anos, talvez, que eu tenha aprofundado um pouco mais dentro dele e aplicado em alguns dos clientes. E cada vez mais tem surgido oportunidades de trabalhar dentro da ferramenta, que cada vez mais tem se demonstrado, para mim, uma ferramenta mais robusta e mais consistente. E é por isso que eu queria trazer um pouco dela aqui hoje. Com a busca por informações do Bitrix, com empresas buscando a gente para trabalhar essa plataforma dentro da empresa deles, como solução de processos, eu decidi fazer um vídeo aqui que vai demonstrar para vocês, desde não ter uma conta até a criação, habilitação dessa conta de uma forma mais estruturada, a diferença entre os planos, dá um overview da implementação, como começar uma conta do Bitrix do zero, basicamente. E, em sequência, eu vou mostrar um vídeo passando por cada uma das ferramentas do Bitrix e como elas podem ser usadas no seu dia a dia. Vamos lá, esse daqui é o site do Bitrix, aqui ele fala sobre a parte de colaboração, que tem a parte de comunicação, que eu vou mostrar no vídeo mais à frente, mas ele fala toda a parte de comunicação, documentos, a parte do CRM, gestão de tarefas e projetos, que ele é bem bom nisso aqui mesmo, a parte de sites e lojas, e a parte de RH, automação, que essa daqui eu acho que tem que conhecê-la um pouco melhor para você entender do que a gente está falando aqui sobre RH e automação. Mas vamos lá, estou aqui no site do Bitrix, como que eu começo uma conta do Bitrix do zero? Vamos entender a lógica dela. Primeira coisa, você vai clicar aqui em cadastro de comércio grátis, ele vai te dar algumas opções, você pode conectar tanto pelo Google, clicando aqui ele vai abrir as contas Google para você criar uma conta, pelo Facebook, pela própria Apple, pelo Microsoft 365, pelo Azure e pelo Twitter, agora é X. Mas vamos começar, eu não quero receber material e não quero receber, vamos começar com uma conta. Coloquei meu e-mail aqui, vou criar cadastro de grátis. Automaticamente, na hora que eu coloco cadastro de grátis, ele já vai criar uma instância do Bitrix para mim. Quando você cria um login no Bitrix, você vai criar uma conta dentro do Bitrix no modo geral. Porém, você pode ter várias instâncias do Bitrix. Eu vou mostrar um pouco disso aqui para vocês. Você viu que ele não me pediu nem senha? Isso aqui, depois você pode decidir, mas só para a gente falar sobre a questão da senha antes. O Bitrix não pede nem senha para você criar ele. O Bitrix é muito agressivo nessa parte comercial. Então o que ele faz? Coloca o seu e-mail aqui que eu vou criar uma conta para você e você já pode usar. Acho isso fantástico. Acho que outras empresas deveriam até testar isso. Até deve ser por isso que eles têm 12 milhões de empresas trabalhando com isso. Ou 12 milhões de usuários, não sei. Quando você cria o Bitrix aqui, a primeira coisa que ele te pergunta é Você quer trabalhar com o CRM? Então ele vai otimizar para CRM. Você quer cadastrar com tarefas e projetos? Você quer trabalhar com colaboração, que é comunicação, conversa? Ou você quer trabalhar mais pelo site? Eu sempre deixo para decidir isso aqui mais tarde. Porque depende da sua necessidade. Pronto, você está dentro do Bitrix. Agora, você tem que começar a verificar qual é a melhor forma de você trabalhar com essa ferramenta. Porém, antes da gente evoluir nessa parte de ferramentas, de estrutura, tudo isso, eu vou explicar um pouco sobre a opção aqui de upgrade. De quais são as opções de upgrade que você tem dentro da plataforma. Vamos lá. Aqui eu estou no módulo free, porque eu acabei de cadastrar. Se eu clicar aqui e quiser ir comprar um módulo, ele vai me dar algumas opções. Os planos dele hoje estão voltados para dois casos. Um para número de usuários, que ele é bem chuto. O foco do Bitrix e uma das coisas que eles mais fazem em propaganda é que o número de usuários não está diretamente... Não existe uma limitação de número de usuários dentro da plataforma. Ou melhor, não existe uma cobrança por número de usuários. Ele te dá aqui 5 usuários, vai te cobrar R$249 por mês. Quando você vai para 50 usuários, já vai para R$500 por mês. Ou seja, não é R$50 por usuário. Na realidade, ele te cobra muito mais pelas ferramentas. Quando você vai para o plano mais completo, que é o que eu sempre recomendo aos meus clientes, que é um plano para você pagar R$1.000 por mês, você tem praticamente tudo que você precisa dentro da plataforma e ainda você tem até 100 usuários. Você pode até depois comprar mais. Ou então, você pode ir para o último nível de plano, que é onde você tem múltiplas empresas. O que acontece? Essa questão de múltiplas filiais, múltiplas empresas, é importante. Por quê? Lembra que eu falei das instâncias do Bitrix? Deixa eu te mostrar aqui essa questão das instâncias. Quando eu venho aqui, minha página do Bitrix, ele pediu aqui para me confirmar. Lembra que eu cadastrei o e-mail? Ele já me criou uma conta? Ele não me confirmou essa conta ainda. Eu vou confirmar essa conta aqui agora. Ou seja, você faz a conta e depois você confirma. Deixa eu abrir ela aqui. Aqui. Quando você abre ela, ele pede para você confirmar o e-mail. Quando você clica lá na confirmação, ele já te traz para cá e pede para você criar uma senha. Vou criar uma senha aqui. Salvar essa senha. Pronto. Aí ele vai pedir no meu telefone, tudo bem. Mas essa tela aqui, está vendo? Que aqui eu tenho meu Bitrix. Aqui está o Bitrix que eu tinha criado. Vou colocar um nome nesse Bitrix aqui, só para a gente poder trabalhar com ele. Ele vai pedir meu login aqui. Pronto. Estou de volta no meu Bitrix aqui. Esse Bitrix não tem um nome específico. Teste vídeo 2023. Teste vídeo 2023. Ele só deixa mudar o nome uma vez. Ele vai criar esse nome. Pronto. Aqui eu tenho uma instância do Bitrix. Por que eu estou passando isso aqui? Se você volta aqui no seu... Na minha página. Está vendo? Eu tenho teste vídeo. Eu posso criar uma nova conta Bitrix aqui. Sem nenhum problema. Criar novo Bitrix. Ele vai criar para mim uma outra instância. Ou seja, eu posso ter quatro, cinco, seis empresas. Qual que é o problema? Cada uma dessas empresas é uma conta Bitrix diferente. Então, aqui eu já tenho o teste vídeo 2. Se eu pagar uma conta desse dia mais tarde. Se eu pagar uma conta para o teste vídeo 1. Vou colocar aqui. Quer ver? Teste C2. Conta 2. Coloca aqui no endereço também. Pronto. Vamos ver se ele vai alterar. Deu um erro ali. Não sei se alterou, mas... Ok. Gerou. A sua empresa agora é esse. Pronto. Esse é o nome da empresa. Para cada uma dessas contas, eu vou ter que comprar uma conta diferente. Ou seja, você tem que entender para que você teria mais uma conta Bitrix. Ah, Carlos, eu tenho duas filiais. Eu tenho duas empresas. Eu quero trabalhar. Então, talvez faça sentido você comprar nesse pacote aqui. Que é a Enterprise e que ele tem mais opções. Então, você pode testar gratuitamente. Vamos testar esse pacote aqui grátis. Ele te dá 15 dias. Depois você consegue renovar por mais 15 dias. Você clicou aqui. Ele vai te falar o que tem nesse pacote. Você falou em ativar teste grátis. Só aguardar. Pronto. Teste grátis. Modo teste. 14 dias. Habilitado com sucesso. Vamos lá entender agora um pouco do que esse teste traz para você. Quando você faz isso e coloca o teste grátis, ele vai te habilitar algumas coisas como falar o básico aqui primeiro. E-mail. Você consegue agora receber e-mails aqui dentro, como se ele fosse um Outlook, mas com algumas vantagens bem específicas. Você consegue, a partir de agora, aqui no CRM, também trabalhar com múltiplos funis. Está vendo aqui funis geral? Eu posso vir aqui e clicar e criar novos funis dentro dessa plataforma. E depois eu vou explicar cada uma dessas funções. Ele também passa a te dar a parte de documentos e drives. Então você passa a ter a possibilidade de criar documentos e criar drives no próprio Bitrix. Você pode vir aqui e falar, eu quero criar drives da empresa. Muito similar com aquilo que a gente fala lá dentro do Office 365, com as bibliotecas do SharePoint. Ele vai te dar a opção também de trabalhar com gerenciar inventário da empresa. Então você vai conseguir criar alguns gerenciamentos de inventários. E ele permite também, aqui em automação, você criar regras de automação. Então você pode vir aqui em fluxo de trabalho no Feed e criar novos fluxos de trabalho aqui dentro, também automatizados. Aí isso aqui, mais pra frente, eu vou explicando do que que se trata. Perfeito? Então, basicamente, com isso aqui, você já consegue começar a trabalhar com Bitrix. Você consegue criar uma conta e iniciar o seu trabalho. O que é muito importante você fazer aqui? Primeiro, estruturar a sua empresa, criar os departamentos dela. Lembrando que você pode criar o departamento master, que é a empresa como um todo. As unidades, departamentos, áreas dele. E aqui dentro você pode colocar sub-áreas também. E quando você cria a sub-área, aqui dentro você pode criar uma sub-sub-área. Aí ele vai aparecer aqui embaixo, ele não mostra tudo. E aqui dentro você pode colocar também as pessoas que estão relacionadas. Então os usuários que você vai criar, você vincula o usuário aqui dentro. Ah, Carlos, como que eu trago as pessoas pra dentro do Bitrix? Você pode convidar por aqui também, ou você pode vir aqui diretamente e convidar seus usuários. Aqui você abre, você pode convidar em massa, trazendo um monte de nome de e-mail. Ou você pode ir cadastrando um por um aqui dentro. Ou você pode também mandar um link pra que eles próprios se cadastrem. Se você quiser, você pode vir aqui dentro também e cadastrar um por um e pedir pra configurar os usuários, os acessos dele. Então basicamente são esses os pontos principais que você precisa. Você vai criar uma conta, definir o nome, pagar se achar necessário, dependendo daquilo que você vai utilizar, o Bitrix e depois convidar os seus usuários. E a partir daí você pode ou convidar os usuários primeiro e depois montar a estrutura da empresa, ou você monta a estrutura da empresa e convida as pessoas por área. Eu gosto da ideia de montar a estrutura da empresa, porque aí você vem aqui nos departamentos e vai convidando as pessoas diretamente pros departamentos. Você não precisa depois se preocupar com isso no futuro. Sempre convidar do nível mais analítico, porque se você convida ele aqui em cima, ele tem acesso a tudo. Convido mais analítico e depois você vai subindo para os gestores de área. Tem outras coisas também que você só consegue fazer no módulo pago, que estão relacionadas a marketing, a e-mail, marketing, questões do tipo. Mas isso também pode ficar para um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Ele é um vídeo mais curto, é só uma visão geral de como você pode criar um Bitrix do zero. E futuramente a gente vai fazer um vídeo sobre cada uma das plataformas aqui. Falando de projetos, depois falando de CRM, falando de automação e por aí vai. Não se esquece de ativar o sininho, se inscrever no canal e curtir esse material também. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Carlos Pires e não se esqueça, aqui a gente sempre vai trazer vídeos relacionados a gestão, como o Bitrix, planejamento, como a gente pode ver aqui no Bitrix, e sem esquecer nunca da nossa boa e velha contabilidade estratégica como ferramenta de gestão das empresas. Eu sou o Carlos Pires, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho